Nós vamos continuar louvando a Deus Gostaria de convidar o cloro masculino Estivemos ensaiando uma música E nós estaremos cantando essa música E enquanto nós estivermos cantando essa música Gostaríamos que você, que entrou aqui nessa luta Precasse atenção nos vídeos que serão mostrados A música vai falar para nós O que Deus é capaz de fazer Entre o antes e o depois Você vai ver vidas ali Que elas foram totalmente transformadas Pelo poder de Deus Pessoas que estavam Eram escravos do inimigo Escravos do diabo E hoje estão libertas graças ao poder de Deus Porque só o Senhor é que pode transformar E duas dessas pessoas que vocês verão aqui Nós tivemos a oportunidade de ver Especialmente que elas vieram aqui na igreja Para testemunhar E se por abertura você tem na sua casa Na sua família, algum conhecido Alguém envolvido com drogas Presta atenção nessa lenda Presta atenção nessas vidas que vocês vão ver Que foram transformadas Vidas que eram totalmente independentes E foram independentes de drogas E foram libertas Não somente pelo poder de Deus Porque é só o Senhor Jesus que pode transformar Nós não podemos O homem não pode fazer nada Mas quem pode é o Senhor Jesus Ele tem esse poder Se você tem algum caso na família Presta atenção Leva um pedaço dessa letra Tenta gravar com você E mostra para essa pessoa Explica para ela Que só o Senhor Jesus, só Deus É que pode levar desse caminho Em que eu antes Se eu depois Como posso explicar O amor Transformou Este mundo sem cor E aquilo que era impossível Onde dá-te uma história de dor Se tornou esperança Se tornou esperança e sorriso Foi além do que o mundo espera Só Jesus É a explicação Entre o antes e o depois Só em Jesus Transformação Vívida Só em Jesus É a solução É a solução É a esperança Da nação Só em Jesus Transformação Vívida O amor Transformou esse mundo sem cor E aquilo que era impossível, por liberar-lhe uma história de amor. Se tornou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois, só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução, é a esperança da nação, só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois, só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois, só em Jesus transformação e vida. 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 Somente Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Só Ele que pode fazer essa transformação que vocês viram ali. Com pessoas que eram totalmente jogadas, e agora são pessoas renovadas pelo poder de Deus. Obrigado.